Olá, sejam bem-vindos a Jogando com o Alan. Desde aqui, hoje vamos gravar o jogo do supermercado, parte 7. Espera, posto de gasolina à venda? Loja de eletrônicos à venda? Não, obrigado. Já estou estressada com isto. Se vocês verem aí em cima, tenho 1431 dólares. E... Vamos ver. Dois congeladores, por que não? Também tenho 600 dólares restando. Ou seja, gerência... Posso comprar a licença número 3? Sim, vou. Agora se for para a loja. Produtos. Carne de frango. Fritas. Suma e maçã. Macarrão, pene. Carne bovina. Se vocês verem, a frente diz de onde é que cada um vai. Ou seja... As fritas vão no congelador. Não é a mesma coisa que uma geladeira. É onde eu vou sumo de maçã. E aí... E aí... Bem... Uma fatiada grande. Vou comprar 3 disso. A nossa... Porque também vou... Macarrão, pene. Se vocês verem, eu tenho essa prateleira daqui. E bem, como o jogo me deu muita farinha, tenho uma prateleira só de farinha. Sim, encerra. Mas tenho água aqui. E aqui... E aqui... E aqui... Ah, e também está cheia. Vamos abrir a loja. Ver o que essa caixa é. Mais farinha. Uhul! Uau! Ah, primeiro... Obrigado. 3.5 Ah... Clientes, vocês não sabem que minha loja está aberta? Ah... Clientes? Podem vir. Ah, aqui estão. Como é que entraste sem eu realizar? Vai por enquanto. Eu deveria estar agarrando... Carne de frango. Porque é que isso é muito costoso. Um frango. Um bovino. E que tal também... Um sumo massa. Só tenho 6 dólares para meu nome. 3. Fio. Aqui estão. Ah, está disto. Prenda para aqui. Vou colocar... Um... Sangue o quê? Vou colocar um perto da caixa. E vou agarrar para a outra caixa. Girar ao esquerdo duas vezes. Colocar ao lado. Dois sacos de café. Querido senhor. Não acredito que isso pode ser mal para o corpo. Com toda essa cafeína. Vai. O que vocês creem? Será que eu deveria... Deixar a área de frutas... Para ser só avocados? Ou eu deveria deixar misto com os limões? Por enquanto... Vai três peixes... Do pão fatiado grande. Espera. Ou isso não é o suficiente. Ainda... Ficam dois... Bem, eu acho que vou precisar de uma nova brasileira. Mas o que não tem dinheiro para isso. Uma caixa minúscula. Para... O macarrão que não tem espaço. Ahn... Eu acho que estão abrindo a loja. E espera que... Não sei... Essa manteiga de mendoim. Ou essas massas. De outro tipo de massas que fique fora. Espera. Espera. Por isso. 1,59. Na... 4 dólares. Roupão grande. E vai encostar mais que o pão normal. 14. Esta pessoa quer... 8.5. 11. Aí está. Mata. Mata. Aqui. Aqui. É da linha. Não. Talvez eu deveria... Comprar mais. No futuro. Mas por enquanto. 6.49. Ah. 10. Bem, está aqui. Vou gastar dois de meus relâmpagos. Para colocar 11 dólares. E imediatamente ficou em fogo. Imediatamente ficou em fogo. Não sei como é que isso funciona, mas... Lógica. Por enquanto. Serviço. Proteção de automática contra incendios. Vou precisar disso. 20 relâmpagos. Tchau. Tchau. Ativo por... Uma semana. Bem. Agora... Vamos ver. Aqui. Mas é só por uma semana. E... Bem. Como é que se eu digo, são... Semanais. Ai. Só vai ser útil por um pouco de tempo. Um. Bem. Agora posso comprar uma nova prateleira para... Uma coisa. Será que alguém se agarrou a minha carne de galinha para 11 dólares? Por que é que eu estou a ser mal? 29.3. Uma caixa pequena de... De... De vaca. Quanto que será que pode custar? Vou imaginar. 13 dólares. O braço é 6. Sabe por que eu não colocaria... Ah... Que tal... 13 euros. Espera. Queria dizer dólares. Por que não? Cada galinha é rosa. Cada vaca é 3. Isso é ainda mais caro que o meu café de 10. Ai, credo. Esas coitadas clientes. Jijijijia. 26. Próximo. 36. Tum, 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 pin. Finalmente. Não posso agarrar a minha carne. Não. Não. Carne. O pão fatiado grande. Alguém agarrou o Dr. Franco. Aí está. O que acontece se eu estou a vender produtos caros? E vem. Essa é a semblança do labirinto. Vem. 3. 20 segundos para algo. Tava que ser uma nova pratoeira. Para adicionar aqui. Espera. Isso tapa um bocadinho do caminho. Ah... Talvez... Aqui está. E não é a pratoeira. Eu dou um moço. De uma frase. Tirei aqui fora. 3 de 9. Ah... E isso um bocado demais. 7,50. Suficiente. Mas eu estou gastando muito de meus relâmpagos. Mas vai ser útil porque eu estou fazendo coisas muito mais caras. Por que eu estou a ser mal, realmente? Esse é o gajo da carne. 3,50. Próximo. Esse é o tamanho do gajo da carne. 33 que gastou. 7. Esse é o tamanho do gajo da carne. Alguém também não gostou tanto de café. Mas eu gosto mais de carne. Não sei por que. Nível 26. Bem. Será que eu não quero comprar mais carne de vaca? Por que não? É a melhor coisa que eu tenho. Bovina. Dois disto. Fritas. Branco. Bom. Um mega pedido. Tirei um mega pedido. Ai. Por que não? 33.5. 3.5. 22. 3.5. É grande. E é? Por enquanto vou ficar aqui. Por que tenho que mover esta massa. Que me está agitando. Por aqui fora. Agora se eu vou rodar. Só falta um. Eu não vou adicionar um novo para isso. Sabe o que? Sabe o que? Sabe o que? Eu vou fechar a loja para que eu possa organizar algo. Muitas outras coisas. Amassa a pene. 5. 5. Sabe o que vou colocar 10? E meio. Mais um relâmpago. Vai ser 1. 32. Não. E são 50. Melhor. 2 de frango. 63. 3. Não, não quero entrar o preço do ódio. Nos passou de raízes para colocar isto. Por que que o grande de 3 dias do ódio se não cabe perfeito? Bem, estou contente que eu ganhei isto. Perdoe? Posso adicionar este parra. Aqui embaixo. Posso? E que tal? Todos somos? Não, mire. Queria agarrar. Bem, já é o tempo. Bem, esta loja está linda. Linda, linda, linda. Adeus! Tete diz adeus. Adeus!